Se Deus quiser Tu gente tem vontade pra não voltar Não creio mais que a minha gente Não tem certeza que isto vai ficar contente Nós tudo graça de vontade Pra nossa terra soldar Se Deus quiser Não tem muito mais jovem Pobre a minha chão Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Minha minha mandioca Sabe na boca Se Deus quiser Se Deus quiser Homens homens Miga quer esperar mais Dança na chuva Iba, Iba, Iba Os mentira La noca tem complicação Mas cadê outro lugar? Mas sabe que na terra? Por isso nós tudo tem que voltar Se Deus quiser Mítima vixão Pobre a minha chão Se Deus quiser Quis ninta brincar na lama Se Deus quiser Minha minha mandioca Sabina tvera Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Música São dito a sonhar Mínca que recordar Soldado é demais Soldado é demais Soldado é demais Que a verde é de nós Que a verde é de pôr Cabo verde é de mel É de pôr também Se Deus quiser Um criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Cão verde Verde é de pôr Se Deus quiser Um bananinha verde Para nós corpos Se Deus quiser Um criaulhão Cão verde é de pôr Se Deus quiser Se Deus quiser Um criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Um criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser A terra verde é de pôr Se Deus quiser Criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Criaulhão A terra verde é de pôr Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser